Só por Deus meu, Deus meu, Deus meu Eu quero ver quem é capaz Nossa, que nojo Vem a cara da pessoa Oi, gatinha minha linda Fabinho, vai lá dar um jeito que você faz Ah, hoje é aquele dia que se eu tivesse em casa eu ia tirar o pijama Sabe aquele dia? Sei Sei, muito bem Bem, bem, bem Já, não, não, não 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 Não, não Não, não Por que você aprendeu a cozinhar, Manu? Não lembro a minha tia e a minha mãe Só sim, só vendo É Por que só eu não aprendo vendo? Eu também não Vai ser porque a gente não... Acho que a pessoa já é no fundo A gente não quer aprender A gente não tem vontade É, pra outras coisas aprende rapidinho, né? Porque não presta, aprende rapidinho Não, quando eu quero eu aprendo muito rápido Achei porque eu não quero É, porque eu não gosto mesmo Não tenho vontade Por isso Prendi a tirar a cutícula porque eu queria muito Mas nunca pensei que fosse aprender Pode ser que se a Karina sai Eu vou ter que aprender a cozinhar Que tem quem vai fazer comida Mas é lá, se você quiser fazer lá, você já fez Igual um cara que matou minha amiga O namorado dela matou ela a facada Deu facada na vagina, no braço, em tudo Ela tinha 16 anos E ele morava na comunidade Ou ele saiu da comunidade pra matar ela lá em Japeri Porque em Japeri não tem nada Sem nenhuma lei assim, não tem ninguém que domina Nem a polícia domina direito Não, é por ser homens ou que? Ela me chamou, falou Minha irmã Fala pra Karina e vim aqui E ele tava lá Mas sabe o que é você querer sair de casa E uma coisa não te deixar sair? Parecia que Deus tava me segurando Mas ele tava lá e foi do nada Ele tava lá Ele não tava brigando não Ele tava conversando Mas ele já tinha um plano na cabeça dele de matar ela E ela tava sentindo Porque ela deixou uma carta escrita Pedindo pra mãe dela cuidar do filho Porque ela tinha um filhinho Meu, que sinistro Aí quando a mãe dela se mudando Achou a carta dela pedindo desculpa Pedindo pra mãe dela cuidar do filho Quando a mãe dela deu falta dela Foi procurar ela Ele levou ela lá pra trás da casa dela Que é cheia de bananeira assim Já perdi, tem muita árvore E daí ele tava dando a última facada no pescoço Aí ela gritou Mãe me ajuda Quando ela gritou Mãe me ajuda Ele puxou e correu Com a faca Mas ele já tinha dado na vagina Assim uns pulsos, sabe? Aí ele deu A última vez que tinha cortado Disseram que ele cortou até o bico do peito dela Cara, nesse dia eu não aguentei Eu fiquei toda roxa, sabe? Desnervoso Porque também ele não ia muito Porque eu era amiga dela, sabe? Mas se eu tivesse ido Ele ia matar ela E ia me matar também É verdade Tá louco Esse dia eu, putz Eu não dormia direito Olha só o que ele fez Então presta atenção, Vitor Aí ele não matou ela na comunidade Eles tinham uma casa na comunidade Ela foi pra Japeri Ele preferiu fazer isso com ela em Japeri Aí ninguém pegou ele Aí sabe o que ele fez? Matou ela em Japeri Aí o pessoal da comunidade dele não sabia Ele voltou pra comunidade Aí ele queria tomar o lugar do dono Aí ele fez que meia uma rebelião Sabe? Pra tomar o lugar do dono Aí o dono descobriu Sabe o que fez com ele? Botou ele no pneu E tacou fogo Tchau 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 Tchau